Opa pessoal, beleza? Gabriel aqui, cara. Sejam bem-vindos e aqui é mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje, cara, eu vou trazer pra vocês mais uma atualização do nosso Bancreash Pay, né? Do nosso Bancreash PayDraw, que é mais uma versão oficial, que hoje é a versão oficial de numeração 1.21.2, aí, beleza, pessoal? Sim, versão oficial é essa, né, cara, que saiu hoje, terça-feira aqui pra gente, beleza, pessoal? E veio, né, somente com algumas correções, beleza? Não veio nada de novo, né, como a gente já esperava, né, basicamente, mas, enfim, pessoal. É, como a gente sempre tem o costume de fazer, né, cara, bora fazer um testezinho básico, né, eu criar um mundo novo aqui, .21.2, pra gente tá testando aqui, né, cara, o desempenho aqui. Mas, basicamente, né, mano, eu vou já mostrar pra vocês aqui o que é que chegou de mudança, né, de correção aqui nessa versão oficial, né, a partir da Xangelog aqui, que é, inclusive, né, o link deve estar na descrição do vídeo pra vocês. Então, eu entrei aqui no mundo, né, cara, aqui na nova versão, e até agora tá de boas, né, cara? Não vou falar que tá de boas não, até porque já já começa a largar, né, e tal, porque são ligados aí que essas últimas versões oficiais, né, estão bem, né, complicadas, complicadas aqui, beleza, pessoal? Enfim, mano, basicamente, né, como eu falei, só veio pra corrigir algumas coisas, né, e tal. Então, bora falar pra vocês aqui das correções aqui, mano. Então, pessoal, a primeira coisa, né, cara, é sobre aqueles Trolls Spawners, né, cara, que os mobs, né, que foram gerados aqui por esses spawners, né, que são, é, que é o novo spawn aqui do Manicast 1.21, agora não largam itens, né, cara, que eles pegaram. Então, os mobs agora que foram gerados aqui, né, pelo Trolls Spawners, né, cara, ominous, beleza? Largaram os itens, né, cara, que eles pegaram anteriormente aqui, beleza, pessoal? Outra coisa, né, cara, é sobre o Coffin Sini, que o Saki Haru, né, agora tem 80% de chance de cair em vez de 20%, beleza? Então, a probabilidade, né, cara, de um Saki Haru estar caindo, né, cara, aumentou de 20% pra 80% aqui, beleza, pessoal? É bem interessante isso aqui. Sobre o gerador de teste, né, cara, o problema é corrigido com os Trolls Spawners, né, ejetando o Saki em mundos mais antigos, beleza, pessoal? Então, você que tinha um mundo antigo, né, cara, e atualizou pra versão 1.21, né, e os Trolls Spawners não estavam ejetando aqui o Saki, né, nesses mundos, beleza? Basicamente, isso aqui foi corrigido, beleza? Então, agora, em mundos mais antigos, né, os Trolls Spawners, né, irão ejetar, né, o Saki tranquilamente aqui, mano. E uma coisa técnica, né, cara, que são características experimentais em relação à API do jogo, acionar na classe YManager e o objeto YManager ao arroba Minecraft barra server traço YBeta, beleza, pessoal? Então, algo bem específico, né? E, basicamente, essa foi a tua usação oficial de hoje, beleza, pessoal? 1.21.2 oficial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, cara, bem rápido, só pra falar pra vocês disso aqui mesmo. Deixe seu like aqui embaixo, que é muito importante. Inscreva-se no canal se é novo por aqui. Ative o sininho pra receber todos os vídeos novos e compartilhe com os seus amigos aí, beleza? Então, o link da gente já vai estar na descrição pra vocês estarem vendo, né, o que mudou, caso vocês queriam estar vendo aí na íntegra. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visualização, pela agência e até o próximo vídeo, ó. Fuiês. 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 Fuiês.